Fala pessoal, eu sou o Vitor aqui da ViniSound, vem apresentar essa caixa 4 vias, ela com um woofer de 15 polegadas, Eros E315, o modelo, 400 watts RMS, uma D200, uma ST200 e uma MG600, beleza? Essa MG600 300 watts RMS, médio grave, de 8 polegadas. Essa caixa, para quem que eu aconselho? Para você quem está procurando um custo qualidade, é engraçado esse termo né, mas só que olha só, uma caixa, com um custo baixo, com uma qualidade excelente, um alto-falante aqui de 400 watts RMS, Eros, as outras vias são JBL, uma caixa MDF de 15 milímetros, acarpetada, com corvinho na frente, uma caixa ótima, com um preço baixo, com uma qualidade excelente, vocês vão ver no teste que eu vou fazer, beleza? É só marca de respeito aqui, e a gente vai estar te fornecendo esse produto do jeito que você tá vendo aqui, os links para compra na descrição, beleza? A gente fica à disposição e bora para o teste, para a parte que um pouco... E aí E aí E aí E aí Oh, E aí E aí Será que você não consegue ser fiel? Mente e vai dar uma volta e vem me ver Entre uma briga e outra de vocês Mente e vai dar uma briga e outra de vocês Mente e vai dar uma briga e outra de vocês